Salve, salve rapaziada de NMC Pega a visão do andamento Sai um som aqui, Gênio da Lâmpada Tá M. Costa Água Viva E o Dela Roo Dela Roo conheço Produção, Viu Hum, para Viu, tá ligado? Chamar Viu com o nome do... Ah, porra, esse bagulho é mandado Pacto Vamos ver como é que tá o bagulho, Gênio da Lâmpada Fé em Deus Uh O quê? O quê? Porra, mas que posso O adversário sempre foi o membro Isso não temo, tremo A falta da caneta pra escrever Mas é assim da verso Essa madrugada toda Sem troco, trocado, tá brabo Nesse jogo de truco Troco as regras Eu me encosta, não paro O problema sempre foi todo seu Se alio Azar é certo Peco, mas não troco o certo Pelo duvidoso Sangro em cada verso Com clou venenoso Cês tão envenenado Cês tão venenado Então ouve de novo Que hoje eu aposto No que eu vim pra sempre Aí ele cabe em pá Tá ligado assim, diferente Mas nem isso Vocês acreditarem, eu materializei Tô com a fome de quem quer a fatia do bolo O que eu não quero é ser só mais um nesse miúlo Na caça do ouro dos tolos e verso vazio Faço de conta, vi completo como artista frio Mal recebido e nessa foi que eu dei um zoom Descubri que a minha som Vivo porque vive o dom Chama que não apaga tempos Vime forte ou trampo Fortemente há anos Falo tudo o que eu penso Às vezes eu nem penso A estrega a lâmpada da mente O gênio vem fácil Fiz parecer fácil Se estivar vem verso E eu tenho um acervo Que é só um prefácio Do que tá por vir Viu? É nóis no bagulho, neguinho Ganhamos Tamo desde o firmamento Detendo Gaste o tempo como queira Tamo trampando Nesse tambor Zixere que eu tô tentando Mas o mic é tipo um tempo Sagrado E pra se pôr de pé Tem que se impor Saber se importar Sair e entrar Sem respeitar Vai durar um pouco É O que pode parar Esse movimento E, 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 e E o que sei que parar Esse movimento Vamos aos planos Vamos aos ganhos Diga que sou o som O sopro de vida E das vidas Fico firme E peguei De lugar E aqueci Com o sol Sonhar é não estar só Me desliguei do padrão Me conectei com quem sou o som O tempo vai dizer os que são O imã do avião Tô em voo Son Tede a tede As voltas sem norte Impulso Olá Pipolar Tripolar Cucas de ideia estúpida Música Antido de fones De orelha e dúvida É feita a materasa Nada pode me apagar Sol, sol, quente, cabeça Quebra na cabeça Não quebra a cabeça Vê se quebra essa É que quebrada é ruim de abeça As barrigas magras De ideia obesa Era deus Exacionada Tem quase incerteza Os vozes sussurraram É volta de um messias Arcanjo de asa cortada Voa aeronaves Eu sou a besta Eu sou o bastardo Não sou pela glória Minha vitória Pra matéria É alma de passagem Acenando que minha mesma Mudo personagem Tô tipo Sherlock Holmes Tá buscando o último caso Minha metafora É o mata-mata Não é me tornar um mito Se for isso É suicídio Após o fim do março Pensam, ó pai Duas pernas pra correr Duas vistas pra tu ver se virar Pensam, ó pai Dois pulmões pra aspirar A chance de viver se ligar Diga que sou o som O sopro de vida E das vidas Se confirmei E ligar De novo E aqueci o sol Sonhar é não estar só Sonhar é não estar só Sonhar é não estar só Gastou Máximo respeito, tá ligado? Achei o som bom Os dois primeiros O M Costa E o Água Viva Com a lírica diferente Tá ligado? Mas umas pontes lá Da hora Gostei O De La Roja Conheci a 0.30 Máximo respeito, mano Você quebra no som Tu é foda E é isso Achei o som brabo Vejam o som Veja o que vocês acharam, rapaziada Gênio da Lâmpada Tamo junto Tchau Tchau